Vou ficar só que leva uns segundinhos para entrar. Deixa eu ver se foi. Vamos confirmar que eu estou aqui. Não sei se entrou. Ó, entramos. Estamos aqui. Bom, boa tarde a todos e todas. Já temos aqui uma parte dos alunos já dentro da sala. Meu nome é Paulo Gustavo, sou professor do curso de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal do Amapá e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um convidado mais que especial que teve presente na minha trajetória toda, inclusive no meu mestrado, na qualificação, na defesa. E sempre esteve dentro da minha bibliografia e dentro também da ABED, na qual foi presidente. E que é o professor Samuel Alves Pessoares. Professor da Unesp, de Franca, do curso de Relações Internacionais. E professor do Santiago Dantas, né? Aí eu não sei se você me corrija se eu estiver errado, Samuel, mas acho que é uma das... A maior pós-graduação que a gente tem em Relações Internacionais, que é a junção da PUC, o Nesp e a Unicamp, e que na qual você foi coordenadora há alguns anos. Samuel, queria agradecer muito a sua presença, é muito importante, é muito prazeroso para mim estar com meus alunos e estar com você, né? Eu nunca fui seu aluno direto, mas sempre estive aprendendo muito por onde você passou. O Samuel vai entre algumas temáticas no campo de segurança internacional internacional e defesa hoje, né? Chamei o Samuel para falar sobre segurança internacional e defesa na América do Sul. Mas, obrigado, Samuel, vou te passar a palavra e depois a gente vai passar aí para o nosso debate. Muito obrigado, Paulo. Paulo Gustavo, muito boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de dizer a vocês, assim, de maneira muito enfática, o meu entusiasmo, o meu apreço, a honra que foi esse convite do Paulo já há algumas semanas, que eu aceitei de muito bom grado. Estávamos um pouco na dúvida, né? Exatamente qual seria um texto, assim, de referência, mas eu entendo que tratarmos da questão da segurança internacional na América do Sul é extremamente valioso do ponto de vista analítico e, certamente, fundamental e essencial do ponto de vista político. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Vou me remeter, já que talvez alguns de vocês tenham lido, essa apresentação de um dossiê da revista Íconos, de 2020, em que, com a participação da minha colega e amiga, a professora Ana Bela Busso, na Universidade Nacional de Lossário, na Argentina, organizamos o dossiê e eu gostaria de comentar rapidamente com vocês o contexto mesmo da proposta da revista. A revista, nós indicamos para a editoria que seria conveniente, e isso é ainda ano 2018, que seria conveniente tratarmos das questões de política externa e política de defesa no momento em que havia um movimento importante na América do Sul, não exatamente nas mesmas proporções, e também não em todos os países, mas um movimento de saída dos chamados governos progressistas, governos mais à esquerda, o que está registrado nessa apresentação como a onda rosa, e estava havendo uma mudança para governos mesmo de centro-direita, e governos até além da centro-direita, governos claramente numa perspectiva bastante autoritária e conservadora, entre eles o caso brasileiro avultava. Mas em 2018 isso não estava posto dessa forma, quando nós profizemos a proposição, foi estudado, foi analisada a proposta do dossiê, ela foi aceita, e aí quando nós mobilizamos um conjunto de autoras e autores para a produção desse número da revista, que é o número de 68, aí já estávamos no ano de 2019, já tínhamos mudança de governo, quando a apresentação do dossiê foi feita em 2020. Então é interessante que em um período razoavelmente curto de dois anos, nós saímos desse momento de transição para uma outra circunstância que se afirmavam determinados governos, mas que em alguns casos ficavam em posições bastante dispares, como é o caso do governo argentino com o Fernandes, e no caso brasileiro com o Jair Bolsonaro. Então países que estiveram em algum momento à frente, até mesmo na certa liberança dos nove, das instituições que foram criadas visando a cooperação e defesa na América do Sul, claramente estou me referindo ao UNASUL e ao Conselho de Defesa Sul-Americano, Brasil, Argentina, Venezuela, fundamentalmente são países que tiveram um papel extremamente importante naquelas circunstâncias, a partir de 2008, e a essa situação que colocava numa posição bem próxima, bastante convergente, Brasil e Argentina se modificou de alguma maneira por força das mudanças de governo. Mas retomando o tema mais geral da segurança internacional, que eu fico muito satisfeito em saber que vocês estão se dedicando de maneira bastante acentuada a uma área que guarda uma especialidade singular no campo das relações internacionais, que é o campo da segurança internacional, ou numa linguagem mais corrente, que é já milenar, as questões que dizem respeito à guerra e à paz. E se formos aprofundando esse debate, eu diria que o campo da segurança internacional é o campo onde vigora, onde viseja uma questão essencial e que é transversal ao debate da nossa área de relações internacionais, que é a ética da morte. Porque quando nós tratamos de segurança internacional, nós estamos nos referindo sempre, ainda que fique escaboteado, que nem sempre fique visível, mas sempre estamos tratando de quem morre, de quem vive e de quem decide quem morre e quem vive. Então é um tema fundamental, podemos tratá-lo em distintas perspectivas teóricas, desde um olhar mais tradicional, mais convencional, o que não significa que sejam ruins ou de menor qualidade, muito ao contrário, mas é uma perspectiva mais ligada ao campo dos estudos estratégicos, mais próxima das abordagens realistas, ou neorrealistas, enfim, esse campo mais largo e mais tradicional. E se pode, evidentemente, tratar com outros temas cruciais em relações internacionais em perspectivas distintas, como é o caso dos estudos críticos de segurança, que deixam de colocar como central, como sujeito da segurança, os estados, e passam a se ocupar das classes sociais, dos indivíduos, de cada uma pessoa. Os estudos feministas de segurança, os estudos que agora começam a ter um certo delineamento aqui ou ali, eu diria que ainda é um esboço, mas os estudos pós-coloniais, decoloniais também no campo da segurança internacional. Então, essa é uma área riquíssima, apaixonante, do ponto de vista analítico, do ponto de vista político, mas certamente ela guarda e retrata situações usualmente as mais duras e as mais cruéis possíveis de o que está acontecendo hoje com o conflito que se instaurou na Ucrânia, que é parte, que é uma forma de se mostrar um campo mais amplo da conflitividade internacional e que aparece, no caso da Ucrânia, mas me parece muito mais complexo e muito mais amplo e sem querer fazer nenhum tipo de profecia, cada vez mais perigoso em um conflito que está escalonando e que podemos encontrar várias justificativas porque iniciou, mas não temos nenhuma clareza de como vai se concluir e quando vai se concluir. Enfim, são alguns comentários bastante gerais no campo da segurança internacional e eu gostaria de retomar então com vocês alguns pontos. Eu falei rapidamente sobre o contexto da publicação da revista e que nos trazia, aqueles que estão dedicados a esse tema, um certo assombro, uma certa perplexidade, porque durante a chamada Onda Rosa, aqueles que têm uma preocupação em reduzir conflitos, em estabelecer novas formas de cooperação regional, estavam não apenas ocupados, mas eu diria, em certa medida, entusiasmados, nem sempre com o ritmo, nem com a envergadura, mas do fato de que na América do Sul, enfim, havia se produzido um conjunto de ações que redundaram na criação de instituições, como é o caso do Conselho, como é o caso da escola, o Centro de Estudos Estratégicos, em Buenos Aires, a escola de defesa no Equador, mas que já dava sinais em 2018 de que a criação daquelas instituições não havia produzido uma institucionalização de práticas, ou seja, uma distinção entre instituições no seu sentido formal, mas uma institucionalização de práticas significa dizer que os atores começam a tratar em conjunto, a tratar coletivamente, a partir de setos referenciais que apontam para uma convergência, que apontam para o sentido de uma cooperação. Eu não estou empregando aqui o termo integração em defesa, porque essa questão foi inclusive postulada, foi até sugerida, sinalizada pelo governo venezuelano, que buscava um resultado muito mais ambicioso, no sentido de uma integração efetiva na América do Sul. Por razões as mais diversas, talvez até por um sentido de praticidade e verificando o que era viável naquele momento, a posição brasileira acabou sendo aquela que foi mantida, que era a proposta do governo brasileiro e tinha à frente um conjunto de ministros, mas eu ressaltaria aqui duas figuras que foram chave nesse processo, o ministro da Defesa, o Nelson Jobim, e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que depois, no governo Dilma, foi o ministro da Defesa. Também é importante destacar que essa ação, que é evidente é uma forma interpretativa, não consensual, mas eu vou sugerir a vocês, foi uma maneira de conceber essa cooperação em defesa sem, entretanto, afrontar as posições dos Estados Unidos. Tanto que, antes de se fazer o périplo pela América do Sul, indo a cada um dos países, o Nelson Jobim tomou a providência de primeiramente ir aos Estados Unidos para indicar qual era a proposta, seu delineamento, seu desenho institucional. Não sabemos exatamente o que ocorreu nos bastidores, mas ele tem dito aqui ou ali que era importante para deixar bastante claro que não se tratava, portanto, de uma afronta. Se tratava de uma busca de convergência, de estabelecer certos níveis de autonomia decisória para o âmbito da América do Sul. Ocorre que esse tipo de iniciativa de alguma forma se chocava com a posição dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos. Quando, em meados da década de 1990, houve um momento que às vezes as pessoas podem deixar um tanto de lado, mas é importante ressaltar. No momento da Guerra Fria foi se organizando de uma maneira cada vez mais estabelecida, fundamentada, a organização dos Estados americanos. paralelamente e antes mesmo da criação da OEA, foi criada a Junta Interamericana de Defesa ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial em 1942. Então, nós tínhamos uma Junta Interamericana de Defesa, fundamentalmente ocupada por militares de vários países e com a presidência acionômica que se dava a Junta de oficiais generais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Na década de 1990, a GIDE se incorporou à organização dos Estados americanos. E olha que interessante, quando se incorporou, e isso foi em 2004, o movimento começa no ano de 1990, mas se consolida em 2004, 2005, o primeiro presidente da GIDE agora inserida na OEA foi um oficial-general brasileiro. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque eu acho que tem uma questão que é fundamental para nós discutirmos hoje aqui, e que ela é que, de alguma maneira, é a linha que passa pelo debate que tentamos produzir no dossiê. Se quando nós falamos de defesa, nós estamos tratando de emprego das forças letais no âmbito externo, ou se nós estamos fazendo ou nos curvamos a uma realidade que nos impõe que as forças armadas da América do Sul predominantemente têm tido um papel mais de um século para trás muito mais focados no âmbito interno do que no âmbito externo. E essa discussão veio com o mote das novas ameaças. As novas ameaças fundamentalmente no sentido de indicar que os embates bélicos entre as vontades, como vai dizer Klausewitz, entre as vontades estatais, estava dando curso não ao desaparecimento das guerras entre estados, mas à imersão de novos tipos de conflito, como o terrorismo, o tráfico de seres humanos, o crime transnacional, tráfico de entorpecentes e assim por diante, as novas ameaças. Mas olha que interessante. Enquanto isso aparecia na agenda dos Estados Unidos ou reaparecia no governo Clinton, e o governo Clinton propondo o seguinte separação, caso houvesse uma agressão externa às Américas de cunho estatal, os Estados Unidos teriam condições de fazer a devidas ações reativas ou mesmo ofensivas a qualquer tipo de agressão. Isso de alguma forma retoma a doutrina monro lá no início do século XIX, uma certa atualização, não é a mesma coisa, mas dizendo nós cuidamos das Américas e o que caberia às forças armadas dos países latino-americanos, o cuidado com as novas ameaças. Então, estabeleceu, possivelmente você já tenha feito essa discussão, então não quero me alongar muito, mas observem bem que ela ocorre em duas instâncias distintas nos anos 2000, na primeira década do ano 2000, quando nós estamos falando mais fortemente da Onda Rosa. No âmbito da Organização dos Estados Americanos, a Secretaria de Segurança Multidimensional, coordenada por um diplomata brasileiro, está produzindo, propondo, formulando essa discussão da segurança multidimensional para fazer frente às novas ameaças. A ideia de que a segurança não é exclusiva do campo militar, a segurança se amplia como certamente vocês já viram nas proposições da Escola de Copenhagen. Então, há outras dimensões, cultural, econômica, ambiental e assim por diante. Ao mesmo tempo que esse diplomata brasileiro está à frente, liderando essa discussão, na América do Sul, com a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano e também na sequência quase que imediata o Centro de Estudos Estratégicos, o debate era outro. O debate era tentar iniciar uma forma de condução da defesa que deixasse muito claro a distinção entre o que são as ameaças externas e daí o emprego dos meios letais. Não que no âmbito interno não haja meios letais, mas eu digo os meios letais supra-suma, a quintessência dos meios letais dos Estados são as suas Forças Armadas, que em tese são preparadas para um conflito externo. Então esse tipo de debate começou a ser apresentado. Alguns países essa questão já tinha sido resolvida, pelo menos do ponto de vista formal, há muito mais tempo. Eu, por exemplo, faço referência à Argentina, que a Lei de Defesa Nacional de 1988 já tinha deixado muito demarcado que as Forças Armadas podiam cumprir um papel exclusivamente voltado para o âmbito externo. E aqui no Brasil, como era? Aqui no Brasil, a primeira política de defesa nacional de 1996 também foi nesse caminho. Evidentemente que é uma orientação, é uma diretriz de uma política, não significa dizer que é essa situação que vigorava, bem ao contrário, mas era uma direção importante para o que dizia a política de defesa diz respeito às ameaças externas. Ponto. Disso que se tratava. Em 2005, ao lançamento de um outro documento, uma nova versão da política de defesa nacional, ainda de defesa nacional, depois que passa a sede nacional de defesa, em 2005, já é governo Lula, se estabelece na política de defesa nacional, que era uma política voltada preponderantemente para ameaças externas. Então, se incluiu um aposto, um entre vírgulas, para dizer a defesa não é exclusiva ainda que preponderantemente para ameaças externas. É uma questão para o nosso debate, mas aí se tem um registro importante, que se trata de um decreto presidencial, vai com a chancela do presidente da república e aponta, começa a haver essa indistinção. Esse debate sobre o hibridismo ou sobre aquilo que um autor, não sei se vocês já discutiram, ou em algum momento vão discutir, também não é nenhum problema que não tenham discutido, porque numa disciplina não cabe uma biografia vastíssima do nosso campo. Mas vou me referir a Didier Bigot, um acadêmico francês, mas que está atualmente trabalhando no Reino Unido e tem vinculações com a PUC do Rio de Janeiro. O Didier Bigot chama de um processo de indiferenciação entre as polícias e as forças armadas. Ou ele chama de policialização das forças armadas e militarização das polícias. Isso já vem chamando atenção desde o início dos anos 2000, já tem pelo menos 20 anos, que foi o momento em que as forças armadas, por exemplo, francesas, começaram, vamos dizer assim, a retornar para o âmbito doméstico, porque tinham todo um papel externo, nas ex-colônias, e assim por diante. E esse retorno começou a se tornar algo que preocupava. Então, esse debate é um debate que extrapola o âmbito da América do Sul. Mas essa era a tentativa de organizar melhor, mas vejam como existem contradições, como é próprio do campo da política. Uma política de defesa tratando preponderantemente, evidentemente ainda dá mais ênfase à parte externa. um diplomata brasileiro na direção de organizar a segurança multidimensional, com a GIDE, a Junta Interamericana de Defesa, que defendia posição equivalente com um oficial general à frente, e no âmbito da América do Sul, com a UNASUL e o Conselho de Defesa, uma perspectiva que, de alguma forma, divergia do próprio documento brasileiro, de certa medida. é claro que não é uma colisão, mas tem aqui alguns pontos que podem causar algum tipo de fricção. Então, esses eram elementos no caso brasileiro, mas também fizemos uma reflexão, vocês viram o texto, também, principalmente o caso argentino, mas com exemplificações do caso da Bolívia, que já tinha acontecido a pressão das Forças Armadas para a saída do governo do Evo Morales, o caso do Chile, em que o Pinheira buscou trazer as Forças Armadas para o âmbito interno, já que lá há uma força para isso, que são os carabineiros, enfim, esse era o quadro dos anos 2018, 2019, que nos chamava a atenção e que nos levou a propor a colegas que produzissem reflexões a esse respeito. eu tenho mais dois ou três pontos e essa primeira parte, Paulo, se for suficiente, eu já vou encerrando. Nós temos um colega, Paulo, o Gustavo conhece muito bem, um colega, que é o Eduardo Mey, também meu colega de departamento, o Eduardo Mey chamou num texto, daí que eu disse a vocês, o fato de uma política de defesa apontar por preponderantemente não é muito estranho ao histórico, porque em boa medida aquilo que o Raymond Arron chamou de dupla gramática da ação externa dos estados, a diplomacia, a estratégia configurada nas pessoas dos diplomatas e dos soldados, ou seja, distinguindo, mas apresentando que elas trabalham essa gramática é uma, ainda que elas tenham distinções de como o soldado age, de como o diplomata age. Mas, de toda sorte, essa perspectiva busca, de alguma forma, que o que o Arron chamou de ação externa dos estados se compõe dessa dupla gramática. No caso, da maioria dos países, isso ocorre a partir de duas instituições de estado, dois ministérios. o nome pode ser um pouco mais variado do que o ali, mas o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. E a ideia é de que haja uma orientação, uma condução política da defesa e da política externa, que os governos de plantão venham a grande direção. Olha, a grande direção, nós vamos buscar, por exemplo, mais cooperação, vamos buscar maior autonomia e assim por diante. esse tipo de orientação mais geral pode fazer com que haja mais clareza na ação externa dos estados. Haja mais clareza no sentido de que, olha, elas precisam minimamente alinhar-se. O que não pode é uma chancelaria ir numa direção e o Ministério da Defesa ir em outra direção, que seria contraproducente, no mínimo, o uso de recursos do Estado de forma inábil e dispendiosa, sem nenhum tipo de resultado concreto e prático. Mas, voltando, o Eduardo May recupera, quando nós olhamos, se olhamos 100 anos para trás, mais de 100 anos para trás, vigora, predomina que as forças armadas sul-americanas foram empregadas para dentro das fronteiras. e não para fora. Isso aconteceu na Argentina, com nitidamente genocídios de culturas completas, por exemplo, é o caso da Terra do Fuego, na Patagônia Argentina, em que houve o desaparecimento mesmo, a morte de etnias completas, final do século XIX. A mesma coisa aconteceu no Brasil, em várias circunstâncias, em várias chamadas revoluções, e várias maneiras de enxergar esse tipo de fenômeno. E depois as intervenções diretas no campo da política. O Eduardo Meio chamou, é uma expressão dura, uma expressão forte, mas chamou de exércitos coloniais de ocupação, ou seja, muito mais enxergando o seu emprego interno do que exatamente o uso externo. então, nesse sentido, esse hibridismo, quando não sabemos se as forças armadas atuam como polícia ou como forças de defesa, essa hibridização, somando-se a esse papel político mais concreto, mais evidente na história dos países da América do Sul, provocam pelo menos dois gravíssimos debilitamentos. O primeiro debilitamento é estratégico, vamos chamá-lo aqui de estratégico, porque se temos forças que não sabemos se são polícias ou se são forças armadas, nós não temos uma direção do emprego da força de defesa muito clara. Então, nós ficamos numa simbiose e essa simbiose talvez não contribua para que tenhamos efetivamente forças de defesa ou forças de dissuasão, enfim, aquilo que entendamos que seja conveniente para o país dispor. Então, há um debilitamento estratégico por força dessa característica. E há um outro que se soma a esse, eu diria gravíssimo, porque, na verdade, a orientação adequada pode resolver em parte pelo menos o primeiro dilema, o dilema do enfraquecimento estratégico, que é o debilitamento democrático, por várias dimensões, por falta de condução política da defesa, porque se a defesa é algo que envolve a ética da morte, o campo da segurança internacional, o mínimo que se espera é que seja uma política pública, seja o máximo de transparência, o máximo de atuação de vários atores, definindo o seu escopo, definindo o perfil, definindo os gastos que o país deseja e pode realizar em defesa e assim por diante. Então, esse é um primeiro aspecto que fica bastante debilitado do ponto de vista da democracia. Muito mais ainda é quando as Forças Armadas atuam, e sugerimos isso naquela introdução ao dossiê, quando parte das Forças Armadas, um segmento, um grupo, atua como um partido fardado ou um partido militar, definindo uma agenda, impondo um conjunto de procedimentos, restrições, sanções, aí se torna cada vez mais difícil, cada vez mais debilitada aquilo que já é no país uma democracia frágil, que dá sinais de que não possui ainda devida institucionalização das mesmas práticas que eu fiz referência a pouco. Então, dessa maneira que concebemos aquele dossiê, há um conjunto de perguntas ou de interrogantes e fundamentalmente essas perguntas interrogantes nos obrigam não apenas a olhar o passado e o presente, mas a observarmos cenas de futuro, ou seja, o que nos espera, mas aquilo que não só nos espera, mas eventualmente ou necessariamente, quais os cenários que entendemos desejáveis e quais ações que deveremos realizar no presente para que o futuro não seja tão assombroso como possa parecer. então seriam esses pontos, Paulo e Gustavo, acho que deu 30 minutos dentro daquilo que você havia estipulado. Muito obrigado, eu fico à disposição para a nossa conversa. Bom, eu que agradeço, Samuel. De fato, é um dossiê você falou que é 2020, mas já estava na pandemia, né? Isso, então foi mais para o segundo semestre, se eu não me engano, né? E eu acho que traz uma atualização muito interessante, principalmente se a gente compara há relativamente pouco tempo, dez anos atrás, é uma situação, hoje a gente vive uma situação bem distinta do ponto de vista do subcontinente, né? Eu me recordo que o Jobim, isso foi, se eu não me engano, março de 2008, fez essa viagem pela América do Sul, eu estava no CHDS em Washington, onde você também fez curso lá, e tinha gente, isso foi um assunto muito comentado naquele momento, que tinha gente da América do Sul inteira e com uma costura muito forte, como você colocou, da diplomacia brasileira, então existia aí uma, vamos usar o termo do amado Servo, uma convergência de mentalidades, não só na América do Sul, como dentro da nossa estrutura burocrática, né? E aí tem, eu vou, a pergunta da Flávia e do Luiz, acho que a da Flávia está mais ligada o que tipo de prognóstico a gente poderia ter para o CDS e para o Unasul pós-Bolsonaro, né? Claro, isso é uma perspectiva que a gente não tem como fazer futurologia, mas acredito que é depois de três anos e até a retirada do Bolsonaro da Unasul, coisa que ele não pode fazer, quem faz é o Congresso, mas de qualquer forma, politicamente, tem um peso a hora que ele faz essa colocação, o que a gente pode esperar do CDS, que engatinhava, não era um ponto de vista institucional ainda consolidado, essa é a minha análise, e o segundo do Luiz é que quando você fala da policialização das forças armadas, também aí ligado ao Bolsonaro e hoje, o que que se essa policialização se vincula à milicialização também das forças armadas, né? Então, eu vou te deixar com essas duas perguntas, pedir para quem quiser, pode mandar no chat ou no grupo ou no privado, como me mandaram. Muito obrigado, Flávia, Luiz, pelas questões. Flávia, eu vou aproveitar a sua questão para fazer um jabá. Nós temos no nosso grupo de estudos de defesa e segurança internacional um grupo dedicado a análises prospectivas, né? O grupo de elaboração de cenários prospectivos. Muito proximamente, nós vamos fazer um ajuste nesse nome, ele já existe desde 2004. Mas, enfim, nós nos dedicamos a esse tema e lançamos no final do ano passado, em dezembro do ano passado, há poucos meses, portanto, um livro sobre cenários prospectivos no campo da defesa, fundamentalmente enxergando o chamado Entorno Estratégico Brasileiro. Eu vou colocar aqui o link, ele foi editado pela editora da Unesp, mas ele está informado em formato e-book. Então, ele é gratuito, as pessoas podem não apenas consultá-los, mas quiser baixar. Então, aí nós temos quatro cenários, bastante distintos, um do outro, mas que havíamos trabalhado nesse material algum tempo antes. Então, ele não reflete apenas 2020, ele está mais condensado ali 2016, 2017, mas eu diria que é uma vantagem, porque aí não fica tão refém daquele momento, daquela conjuntura. Eu gostaria, se vocês, depois, se alguém quiser ler, ouvir os seus comentários a respeito. Então, claro, não vou fazer prognósticos, Flávio, mas eu vou indicar o que me parece importante. Como ocorreu a convergência, qual a razão, talvez, principal de termos, essas ações terem sido feitas na América do Sul, do ponto de vista histórico, pode parecer, talvez, a vocês, muito tempo, 2008, são aí 14 anos. Mas, do ponto de vista histórico, o Paulo foi muito feliz nesse comentário, foi ontem, foi muito recente o que aconteceu. E aconteceu e reverteu, praticamente, porque essas instituições foram se fragilizando, elas foram perdendo qualquer possibilidade permanência. Para a minha razão principal, é exatamente os executivos nacionais de países da América do Sul. Fundamentalmente, não foi uma iniciativa de Forças Armadas, não foi uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, foi uma iniciativa dos governos eleitos naquela ocasião, por isso que se chamou de Onda Rosa. Claro que, às vezes, a gente é excessivo, às vezes, realiza demais todo aquele período, mas houve uma convergência no sentido e isso é muito importante ressaltar. Ainda que existam, a América do Sul não seja uma área sem violência, mas é uma região que não há, praticamente, conflitos entre estados. Eu sei que vocês vão ter vários exemplos, inclusive um recente entre Peru e Equador, em 1994, do ponto de vista histórico, também não é tão distante, mas não é recorrente, não é pro domínio, não é o que movimenta. Então, entendeu-se chegar o momento de buscar uma cooperação. Uma cooperação que não levou à mudança de doutrina, que não levou à criação de uma base industrial de defesa regional, mas era um esforço inicial que ele poderia ou não, não se sabe, mas poderia dar outros frutos ao longo do tempo, se fosse institucionalizada certas práticas, certas medidas. todas estivessem em vigor com mais tempo. Então, o que eu estou apontando? Se eu retomar essa perspectiva, que o que fez diferença foram os governos, a maneira de retomarmos aquilo que ficou, da mesma forma ou não, verificando os erros, os equivos, os acertos, enfim, é uma mudança novamente nos governos. ou seja, eu acho que não dá para esperar que governos com um certo matiz, mais à direita, mais conservadores ou mesmo mais autoritários, não estão interessados numa agenda sul-americana, não estão interessados numa agenda de cooperação. E vejam, o Nassu entra num campo em que outras áreas, de fato, que se visava já era, de fato, a integração. só que agora os tempos são outros. Vamos lembrar que agora nós vivemos uma outra circunstância no sistema internacional e aquilo que já se avinzinhava, que já estava visível nos anos 2000, agora está muito mais evidenciado que é a China e nessa situação que estamos vivendo como haverá ou não acomodação de um conjunto de camadas que estão aí nesse embate entre Estados Unidos e China, fundamentalmente, mas com atores importantes que estão presentes. Como é interessante passar o tempo, dois atores derrotados na Segunda Guerra Mundial que não podiam ter força de ataque, mas tinham força de defesa e que gastavam valores significativos no orçamento de defesa, Alemanha e Japão, estão voltando à cena. Evidentemente, mais Índia, Reino Unido, França, agora Austrália, uma questão do submarino com propulsão nuclear, então o mundo está passando por uma situação que no campo da segurança internacional está difícil de olhar a bola de cristal, porque a gente olha e quando olha de novo já mudou. Então, a gente tem que olhar um pouco aquilo que fica mais a longo prazo, que vai se mantendo. então eu diria, Flávio, mas evidentemente com 99% de chance de errar para que tenhamos algo similar na América do Sul ou, quiçá, na América Latina, nós vamos ter que levar em conta esses atores externos, exógenos, à região. Então, agora talvez não seja suficiente o ministro da Defesa fazer um périplo nos Estados Unidos antes de iniciar o seu caminho pela América do Sul, mas talvez tenha que fazer isso com outros atores, o que não é tarefa simples, porque isso pode levar a, no mínimo, constrangimentos. Agora, se não houver governos com certo perfil ideológico, político, eu acho que o que nós vamos aguardar nas próximas décadas é o deterioro cada vez mais visível e a fragmentação da América do Sul no campo da defesa. E, Flávio, eu estou tentando não ser muito pessimista, porque, afinal de contas, ter um certo otimismo é um dever da razão, a gente não pode abandonar essa possibilidade. Luiz, muito interessante também a sua questão, Luiz. Eu, se eu entendi bem, é que a questão da policialização e da milicialização, é isso? É um ponto bastante rico, eu preciso pensar um pouco mais, já registrei aqui a sua questão. certamente vocês estão acompanhando como os chamados CACs, os clubes de atiradores, cada vez há mais um número impressionante, só de armas mais pesadas, a importação ano passado chegou a quase 600% de aumento, há quem esteja acompanhando esse tema, eu não acompanho de perto, mas que o número de atiradores já superem muito o do efetivo das forças armadas e já tem um armamento bastante razoável, porque essas pessoas podem adquirir fuzis, enfim, material bastante pesado, de alta letalidade. Então, não sei se a gente poderia falar de milicialização nesse sentido para as forças armadas. Policialização ou, talvez o termo não fique tão bem nas nossas condições históricas, mas, enfim, o processo em que essas forças têm um impedimento, eu diria, eu acho que, eu penso que existe, Luiz, nos países do sul global, eu diria que existem algumas barreiras, não intransponíveis, barreiras muito acentuadas, que não permitem a extroversão das ameaças. Ou seja, de maneira geral, as ameaças mais sérias, mais graves estão para dentro. Não é novidade, para mim e para vocês, não é nenhuma novidade. É isso que alimentou o golpe em 1964, isso está presente na reflexão brasileira desde antes disso, sistematizada na doutrina de segurança nacional, já na década de 1950. Então, essa ideia que o inimigo, o inimigo realmente que nos ameaça de maneira existencial, é um inimigo interno, não é um inimigo externo. E para isso, se configura uma série de fatores, desde as forças exógenas, desde uma agenda que é, por exemplo, norte-americana, de guerras drogas, de novas ameaças, mas também não adianta imaginar que tudo vem de fora, porque essa perspectiva é funcional ao sistema político brasileiro, que é um sistema político brasileiro que reflete uma sociedade discriminatória, autoritária, racista, patriarcal, xenófoba. Não a sociedade brasileira como um todo, mas segmentos importantes da sociedade brasileira têm esse tipo de postura. Então, é funcional que as forças armadas, por exemplo, sejam responsáveis pela ordem, mas por uma ordem no sentido muito mais geral, não uma ordem apenas da segurança pública. Então, o artigo 142 da Constituição não está ali gratuitamente, meramente por imposição castrense, penso eu. Isso é um jogo muito mais amplo, muito mais largo. Então, essa perspectiva é histórica no caso brasileiro de forças armadas voltadas para dentro, formulando políticas, estabelecendo norteamentos, e isso vai numa direção de uma dependência excessiva, é uma dependência que é, por exemplo, tecnológica, a maior parcela dos nossos meios são importadas, mas quando vem o kit, quando chega aqui um kit tecnológico, vem junto a doutrina, vem junto quem é a ameaça, então é um pacote completo, é uma dependência epistemológica, não é apenas uma dependência tecnológica. então, esse aspecto de que forças armadas têm um papel interno, é fruto dessa dependência, porque vejam a tecnologia dos drones, drone, a maneira como está sendo usado no caso brasileiro, pelas forças armadas, é para os grandes eventos, evidentemente faz a parte na Amazônia, que, por exemplo, tem drones fazendo esquadrinhamento ecológico, mas está tudo na mão das forças armadas, então nós temos uma sociedade que tudo aquilo que implica aparentemente maior complexidade é destinado às forças armadas estabelecer os rumos, isso é muito distante da ideia de política pública nesse campo, então, eu acho que o que é visível hoje é que o que talvez ficasse quem sabe em plano secundário, por isso é importante ter olhos de ver, porque é importante ter olhos de ver, não adianta ter olhos, tem que enxergar mais a fundo, talvez agora fique mais visível o papel das forças armadas do que ficava anteriormente, eu vou um último exemplo, Luiz, nesse caso, é um documento exarado ainda no governo Dilma Rousseff, quando o ministro da Defesa Social Samorim, que é o Manual de Garantia da Lei e da Ordem. A primeira edição de 2013 deixava nítido, explícito, quais os exemplos de ameaças, quais eram as chamadas forças adversas, esse é o título, os movimentos sociais, movimentos de reivindicação por terra, enfim, houve uma uma kill ali, alguém que falou, olha, não é possível um documento como esse, foram retirados os exemplos, mas o teor do documento permanece. Então, eu iniciei dizendo que a ética da morte diz respeito a quem morre, quem vive e quem decide. Então, se os profissionais da violência, para usar outro termo do Diego Bigot, além de serem aqueles que possuem os meios, mas com uma decisão que não cabe a esses que possuem os meios letais, o que nós temos aqui? Que aí vem a gravidade da questão. Há meios letais na mão do Estado, mas há governantes que são os responsáveis por decidirem de uma forma ou de outra do seu emprego. Claro que isso, no momento lá da ação, se extrapola e há crimes contra a humanidade, sem dúvida nenhuma. O caso brasileiro é que aqueles que detêm os meios são aqueles que decidem quais são as ameaças. Essa que é a grande questão, essa é a grande gravidade do assunto. Então, eu não saberia dizer se nós estamos vivendo uma milicialização das Forças Armadas, mas uma policialização o emprego interno é bem mais antigo que o Bolsonaro, mas com esse governo essa situação se tornou ainda muito mais aprofundada, muito mais gritante, muito mais crucial. Não, perfeito. A Sara está perguntando sobre a convulsão social dos países sul-americanos que estão experimentando se viria uma nova onda rosa. Acho que você comentou um pouco, mas gostei da sua colocação em que faz parte da razão um pouco de otimismo. Você aí eu vou te fazer uma pergunta mais ampla dentro da ciência política, não só de RI. Você, Samuel, tem você acredita que certos retrocessos que nós tivemos nos últimos anos, não apenas no Brasil, mas acho que em outros lugares aqui da América do Sul, e aí também governos de direita, de centro-direita, ou beirando aí um certo autoritarismo, fascismo, que a gente pode perceber em outros lugares. Você acha que a reação é de uma novamente o pêndulo voltar para uma para uma esquerda, como a gente ensaia aqui no Brasil, ou você acha que o pêndulo ainda pode ir bastante para o outro lado? Sara e Paulo, acho que as questões que vocês apresentam são bastante convergentes próximas, dizem respeito ao mesmo ponto. Vamos ver o que nós temos até o presente momento. Nós temos a eleição de alguns governos de centro-esquerda, ou até esquerda, algumas situações que são, eu diria, para além do que nós poderíamos aguardar, é o caso do Chile, mas já há algumas sinalizações que o Bóric no Chile começa a sofrer algum tipo de desgaste. Mas no Chile nós temos um governo eleito de um candidato de esquerda e num contexto de uma efetiva assembleia constituinte que foi estabelecida, marcada para ter um equilíbrio de gênero, equilíbrio de representações étnicas as mais variadas possíveis, o que no Chile pelo seu histórico é de alguma maneira surpreendente. Então, esse é um apontamento. Temos na Argentina o Fernandes passando por uma certa mente de situações, não também são surpresas, a Argentina vem se deparando com situações econômicas, principalmente muito sérias, muito graves já há bastante tempo, mas um governo evidentemente mais alinhado à centro-esquerda com as suas crises do próprio peronismo, mas saiu um governo com uma certa perspectiva. Estamos vendo em outros casos governos que foram eleitos de centro-esquerda, mas que começam a sofrer pressão, pedido de impeachment, estamos vendo esse quadro acontecendo. Temos aí a possibilidade de um candidato de esquerda vencer as eleições na Colômbia e eu vou aqui estou batendo na madeira, Sara e Paulo, temos a possibilidade de elegemos também no Brasil sem nenhum proselitismo específico partido, mas eu penso que a tarefa que nos obriga agora, sinceramente, sendo muito claro aqui, é acabar com o que nós temos aí. Não é possível ou nós terminamos com o que temos nesse momento ou seremos terminados. Então, independentemente de partido A, B ou C, eu penso que agora é hora de mudarmos esse quadro fundamentalmente, é uma necessidade. Se assim for, vamos imaginar, porque os governos que podem convergir, eles podem encontrar elementos de aproximação, eles podem encontrar elementos de negociação, inegavelmente a China, volto a insistir, é um ator que agora não é possível fazer nenhum cálculo, me parece, se não levar em conta a China, nenhum cálculo na América do Sul ou América Latina. Então, nós temos uma situação que, vamos imaginar o seguinte, quadro para 2023, Colômbia, Brasil, o próprio caso do Peru, Chile, Argentina, o governo do Uruguai é um governo de centro-direita, mas é um governo considerado liberal, não é um governo autoritário, não há essa perspectiva, e vejo, queiramos ou não, o Brasil tem um peso importante nesse quadro, ou seja, são os países com, aí entra, claro, a Venezuela, são países que têm um peso econômico, um peso político, e eu estou me referindo também aqui a Bolívia, que conseguiu reverter o processo que estava em curso, temos a questão do Equador, então, há pontos a verificar, mas a gente pode ter 2023, eu não sei se a gente vai poder chamar, Sara, de uma nova onda rosa, eu preferiria que nós tivéssemos uma outra onda, que a gente pudesse aprender com o passado os limites, os alcances, evidentemente, as possibilidades crives e viáveis na correlação de forças, mas quem sabe entrar numa nova fase, eu diria com um pouco mais de ambição, sabe? Eu acho que a onda rosa foi muito boa, eu não estou reclamando da onda rosa, mas eu acho que é possível fazer mais, mas isso é quem está aqui conversando e com os seus desejos a flor da pele, não é? O mundo da realidade concreta, eu não sei exatamente como vai se comportar. Agora, se nós não fizermos esse movimento, vai ficar bastante difícil. Agora, lembre que daqui a não muito tempo, que tudo corre muito rápido, teremos novamente eleições nos Estados Unidos e o presidente que saiu tem condições de voltar. A gente não pode... Mesmo no caso brasileiro, quem vencer vai vencer de uma maneira muito... O quadro é muito polarizado. Então, eu fiz aqui o jabá de um livro, vou fazer outro, tá, Paulo? Por favor. Já adianta que eu coloquei no chat aqui o link para dar o download do livro, que eu já li, inclusive, mas é da editora Unesp, está aqui no chat, gente, é só dar o download, é excelente. Eu vou... Eu vou colocar um outro, eu vou fazer também um jabazinho dele aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, só localizar aqui o link, porque não está aqui na minha mão diretamente, só, é rápido. Esse aqui foi um trabalho que nos ocupou, assim, mais de um ano e que tem por título O Futuro da Universidade Pública e da Ciência no Brasil em 2040. Está vendo que, aí eu fico dizendo, a gente não faz prognóstico nenhum, mas a gente gosta de trabalhar com cenários. Esse livro também está disponível gratuitamente, é um e-book. Aí ele não é do campo da defesa, do campo, mas é... Por que eu estou me referindo a ele agora? Porque dentre os quatro cenários que também nós indicamos, um deles era e fizemos isso em 2020 para 2021, terminamos o livro Os Cenários em agosto do ano passado e foi editado em dezembro do ano passado. Mas quando iniciamos essa cena já estava mais ou menos estabelecida, não vou entrar no método da metodologia que nós trabalhamos, nós fazemos uma explicação no próprio livro. Um cenário é a eleição de um presidente de centro-esquerda, mas um congresso predominantemente conservador. o predomínio da casa de partidos mais conservadores, conservadores nos costumes, conservadores em uma série de aspectos, o que é, muitas vezes, o germe de uma tensão. Mas esse é um dos cenários que nós apontamos, não exclusivamente a outras questões, mas nós estávamos ocupados e preocupados exatamente para o fato de que a universidade pública e a ciência estavam sendo objeto de ataques, como nós vimos no período da pandemia. Então, isso nos aflorou, falamos, nós temos que discutir essa questão. Ela não é de defesa, mas eu aproveito também para tratar um pouco com vocês. Então, eu diria isso, que há uma expectativa que a gente possa reverter, mas, evidentemente, não há nenhuma certeza, o quadro eleitoral brasileiro não permite que a gente faça nenhuma afirmação, um quadro polarizado e, claramente, que não está definido. Eu não sou pesquisador da área de eleições, de partidos políticos, mas a gente precisa acompanhar, sem dúvida. Pois é, Samuel, eu acho que essa angústia em que tem tomado uma parcela, e eu espero que a maior parte da sociedade brasileira diz respeito a, eu acho que é a busca de mudança e a busca de esperança mesmo. E queria dizer que eu concordo com você que o melhor que uma, uma onda rosa novamente seria uma nova cor dentro desse processo, mas que seja uma cor diferente da escuridão que a gente tem ficado. O que você colocou sobre as instituições, quando a gente tem agressões da polarização política, que é até parte cotidiana da política, ela se torna muito perigosa quando instituições que a gente considera de base como as universidades, elas são menorizadas e os seus estudantes e os seus professores e professoras. Então, infelizmente, isso entra em tempos sombrios, nos coloca numa posição sombria muito grande. Então, eu acho que a angústia da Sara e a angústia de vários alunos, alunos e sociedade acadêmica de forma geral aqui na Unifap tem sido em torno disso. Samuel, eu vou deixar aqui em aberto, gravado, o meu convite para que você venha aqui conhecer. Eu acho que você não conhece o Amapá, você conhece o Brasil inteiro, aqui deve ser um dos últimos faltantes. Nós temos o nosso programa de pós, o nosso em ciência política e relações internacionais e a nossa graduação e acho que agora, com um novo cenário da pandemia, a gente poderia planejar uma vinda sua para cá, eu tenho certeza que os alunos, nossos colegas, professores e professoras e eu, particularmente, vou ficar muito feliz em ter você aqui. agradeço novamente, agradeço aos alunos e alunas que estiveram aqui e pela sua participação e deixo, então, a mão estendida aqui para futuras encontros. Muito obrigado, eu agradeço a todas e a todos, Flávia, Luiz, Sara, a você, Paulo e aos demais, eu espero que tenha atendido minimamente as expectativas de vocês, parabenizo o fato de vocês estarem se dedicando a uma temática essencial do campo das relações internacionais, que é a segurança internacional, fazemos os melhores votos para que tirem o máximo proveito, o privilégio de vocês terem um professor tão especial quanto o Paulo Gustavo e, já digo, de antemão, teria um gosto enorme, de fato, já tivemos essa oportunidade antes, sejamos a esboçar, mas ainda não funcionou, mas eu espero que em um prazo não muito distante se concretize. Muito obrigado, agradeço muito mesmo esse convite e fica então meu abraço a vocês na Universidade Federal do Amapá. Eu que agradeço. o... Obrigado.